Recuperando-se das atualizações, o Conselho Arcturiano da Nona D, através de Daniel Scranton. Saudações, somos o Conselho Arcturiano, apreciamos nos conectar com todos vocês. Nós sempre buscamos oportunidades para estender a humanidade e a ajuda da mão não física, e é um prazer lhes dizer que mais e mais de vocês estão estendendo seus corações para nos encontrar e receber de nós as atualizações e downloads que oferecemos para vocês livremente e de forma regular. Este processo de ascensão tem sido difícil, para dizer o mínimo, e só será mais fácil quando você permitir que o processo ocorra com menos esforço de sua parte. Há um processo de receber que muitos de vocês estão começando a aceitar, mas também há um período de recuperação que é mais difícil para os humanos se envolverem. Quando você recebe uma atualização ou um download, ou você tem algum outro tipo de ativação dentro de você, percebemos que, em primeiro lugar, você não identifica necessariamente o que está acontecendo. Alguns de vocês vão correr ao médico e outros tentam atravessar o caminho sem dar-se um amplo descanso e uma oportunidade de assimilar as energias que estão recebendo. Você foi ensinado a acreditar que fazer isso faria você preguiçoso ou fraco. Quando você fica doente, você é ensinado a lutar contra a doença, mas qualquer coisa que você luta continua a ser uma parte da sua experiência. Quando você relaxa e cede a uma experiência tal como é, é quando é que se desloca facilmente sem esforço da sua parte. Entregar-se a algo que está ocorrendo não significa que você esteja dizendo o que quer que ele ocorra para o resto de sua vida, mas na sua rendição, na sua vontade de relaxar e permitir, você torna possível escolher melhor, algo mais ao seu gosto. Reconheça que as atualizações, downloads e ativações que você está recebendo são importantes e têm um impacto significativo sobre seus corpos físicos, mentais e emocionais. Então, quando você sente que precisa dormir, descansar, relaxar ou simplesmente não fazer nada, conceda-se permissão para fazê-lo. Você certamente tem a nossa, nós somos o Conselho Arcturiano, e nós apreciamos nos conectar com você. Tức Gunsing turnover são muito grande nos conectar com você.